Eu tinha dito no começo, eu fui aluno dos Grayson, eu sou aluno do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é meu amigo Ele fala muito, ele fala demais, eu gosto de fazer posição uma atrás da outra Vou falar agora de novo, mas vou falar perto dele, vou falar três minutos, ele fica trinta minutos para explicar o que eu vou explicar agora rápido Ele fala muito de fundamentos, fundamentos, linha, linha 1 Ele fala fundamentos e princípios, aí eu falo, princípios é quando ele é do Grêmio Fundamento ele é arquiteto, engenheiro, e linha ele bota com os pigueiros, paga aí, eu falo isso mesmo no seminário dele Põe a boca, 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 põe a boca Então, eu vejo o que ele faz, faz a minha equipe, põe a boca, põe a boca, põe a boca Então, antes de falar da linha 1, 2, 3, 4, 5, que significa isso, que é uma coisa que eu uso na minha academia Eu vou, eu vou botar quatro pessoas para fazer uma fuga de quadrinho E depois eu vou dizer, eu já sei antes de mostrar, eu sei mais o que eu vou botar E muitos vão achar que vão fazer certo, vão ficar até com vergonha, porque depois eu vou dizer que é errado Mas a ideia é essa mesmo, vamos botar primeiro faixa de quadrinho Agora, fuga de quadrinho, a primeira fuga de quadrinho que você vai fazer é o que ele vai fugir Você vai lá, vai até o seu Então, essa não é a primeira, a primeira é de lado A gente vai, vai Vamos botar outro, vamos botar, você que é aquele que está ruim Vamos botar o, o faixa marrom Fuga de quadrinho, vai até o seu Outro, professor Outro, professor Fuga de quadrinho Outro, pede Tá bom Tá bom Então agora vai me mexer assim A linha 1 A linha 1 Não, só meus pés, para você ver, só meus pés. Aqui eu consigo manter uma distância mesmo. Passou meu pé, eu tenho minha linha 2. Por exemplo, aqui eu tenho minha linha 2. Ela sai com uma série de coisas aqui. Depois eu tenho minha linha 3. Quando ele passa o negócio, passou aqui, passou minha linha 2, eu tenho minha linha 3. Eu tenho minha linha 3, mas eu tenho minha linha 4. E a linha 5 é quando eu não tenho mais linha nada para pegar nele. Bota nessa perna, porque aqui eu tenho mão, porque eu tenho a 3. Bota nessa perna, me mobiliza mesmo, mobiliza mais. Não tenho nada para botar nele. Aí eu só tenho meu ombro. Esse meu ombro aqui. Eu vou fazer esse meu ombro assim. Não vou fazer isso hoje não. Aqui eu vou empolher. Aqui, botei a 4. Botei a 4, botei a 3, botei a 2 e botei a 1. Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o seguinte. Se o cara está passando minha guarda, eu tenho minha linha 1. Vamos fazer só a linha 3 hoje. Acho que eu não vou precisar botar para aqui. 1, 2, 3. Quando ele passa minha guarda aqui, a minha mão vai trabalhar aqui. Eu tenho que imaginar o sempre que eu estiver com o ombro aqui fora do chão, ele vai ter dificuldade de me imobilizar, de estabilizar. Toda vez que ele conseguir botar meus ombros no chão, ele vai ter facilidade de me dominar. E essa fuga que vocês fizeram aqui, não existe. Por que que não existe? A partir do momento que você está com a mão aqui, ele já gravou, não usa mais a 3. Só com a 4, ou a 5, ou a 4. Então, a mão nunca fica aqui. A hora que a tua mão estiver aqui, ou os teus coutureiros estiverem aqui, você não tem nem mais a 4, nem mais a 3. Então, a pituveira aberta e a 3 aqui. Então, a fuga de quadril é essa. É essa aqui. Com a mão aqui, ou fora. É essa a fuga aqui. Tá bom? Vamos fazer essa fuga um pouquinho. Vamos lá. Só para vocês aprenderem isso aí. Então, eu estou aqui. Botei dois. Afastei. Botei um. De novo. Colo mesmo, colo. Colo porque eu acho duro aqui. Estou empurrando aqui. Não suja. Eu entro. Tiro a mão. Um. Três, dois, um. Três. Colei. Dois. Um. Três. Joga pelo. Joga pelo. Joga, joga, joga. Dois. Um. Tem que ter essa conexão aqui. O braço tem que estar duro. Se fizer isso, amassa. Aí já é outra história. Não vamos fazer isso. Eu falei do curso. Depois a gente faz isso de um a cinco. Hoje nós estamos fazendo só esse três, dois, um aqui. Três. Dois. Tirou a cabeça. Um. Vamos lá. As duplas aí. Veja também. Difer 3, 2, 2, aí. Um. Um. E o terceiro. Um. Um. Ótimo anto, não. Tô meto cão. uau. Uhatタ Sentwald. Obrigado. Obrigado. A gente vai fazer duas por baixo. Vou mostrar duas por baixo. Essa aqui... Essa é a reposição mais baixa. O que ele vai fazer aqui? Uma aula só nos fumes de quadrinho. Se ele tem uma fuma aí com a gente, você ganha de quatro. Ele vai colocar na massa pelo ombro aqui. Você sai pelo outro lado. Tem várias fugas de quadrinho. Várias defesas quando você está por baixo. Eu vou mostrar uma outra fugas de quadrinho agora. Que eu tenho certeza que você não tem conhecimento. É quando o cara te domina. Ele já te dominou. Faz duas mãos para esse lado de casa. Bota as duas mãos lá. Aqui. Quando o cara está nessa que eu senti. Dificilmente... Eu não vou conseguir fugir para nada. O cara não volta. Ele está me travando aqui. Eu não vou conseguir fugir para lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que tirar o ombro do chão. Aqui eu estou com os dois no chão. Vou tentar tirar esse aqui. Fica firme aí. Fica firme. É muito difícil eu tirar esse ombro. Então eu vou tirar o outro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou andar... Meu quadril vai andar para cima dele. Vou andar para cima dele aqui. E vou tirando esse meu ombro. Do chão. Do lado de cá. Essa minha mão vai vir para o lado da cabeça dele aqui. Essa minha mão que está... Ou... Para quem tiver dificuldade. Empurra aqui debaixo da axila. Eu vou empurrar por baixo da axila aqui. Eu boto a minha 64. Mas vocês tiverem dificuldade. Empurra aqui. Então... Estou aqui dominado. Não vou para lá. Vou vir para cá. Vou tirando esse ombro do chão. Vou ficando de lado. Pode botar para cima. Eu fico de lado aqui. Agora eu vou empurrar ele aqui. Quando eu fizer isso aqui. Esse meu cotovelo vem para o chão. E eu vou ficar com essa... Eu vou dar uma sentada aqui. Empurrei ele aqui. Botei meu cotovelo. E sentei. Estou aqui. Empurrando ele aqui. Pode ser 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 aqui. Não pode até no pano. Porque no pano não tem... Pode ser debaixo aqui. Esse cotovelo aberto. Com essa mão no chão aqui. Eu vou fugir do meu quadrinho. Vou botar minha guarda aqui de novo. Desculpa. Lá. Andei para cima. Fui tirando. Empurrei ele aqui. Botei meu cotovelo. Vamos fugir. Botei na guarda de novo. Aqui ó. Bilei de costas. O rei. Botei meu cotovelo. Botei na guarda aqui. Bora. Boa senhora. As pe spas. Botei. Boa senhora. Novo. 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 Isso. Vamos lá. Sai. A gente tá falando do que mesmo? Jiu-jitsu? Do joelhinho daí. Jiu-jitsu? É, é, é. Vamos colocar pro jiu-jitsu. Chega, galera. Jiu-jitsu? É. Vem aí. Tô aqui, eu acho que eu não tô nele. Que a cabeça tá esquecendo. Daqui a pouco eu tô tentando. Eu quero ir. Eu vou estar no campo ele. Bom, a parada é a seguinte. O que eu vou falar aqui pra vocês dois, Eu vou mostrar uma avaliação em posições, que na verdade eu não vou mirar bem. Eu não vou fazer um ponto nele. Mas o meu objetivo nunca vai ser fazer um ponto, vai ser finalizar ele. Nessa posição aqui na minha ordem, é muito comum. Quando eu tô aqui, Vele! 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 Vele consigo! Aí eu vou voltar aqui. Aí eu tô tentando tirar o pé, mas não consigo tirar. Não, deixa não. Bota a cabeça mais surta. Fica frio, ó. Aí o pé não sai. O pé não sai. Se eu conseguir tirar o pé, Não estou conseguindo. Ele é mais baixo do que eu. Mas eu tenho os caras com as pernas grossas lá que o pé não sai. E você pressiona. Os caras muito fortes não saem, cara. Aí o que eu faço? Eu vou ficar, continuar fazendo, tentar montar? Não vou. Eu vou passar. Estou aqui, tentando tirar, montar. Minhas mãos vão vir para cá. Eu vou meter o meu joelho na barriga dele aqui. Está ruim já. Mas é desagradável. Muito desagradável. Agora o que eu vou fazer? Não consegui tirar o pé ainda. Vou vir para cá. Não consegui tirar o pé ainda. Eu não montei, não fiz joelho na barriga. Mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é essa mão aqui. Meti essa mão aqui. E essa mão, quando eu for dar os regulamentos, eu não carretei aqui na mão. Não vou pegar aqui, não vou procurar lá. Vou fazer aqui. Vou jogar meu pelo. Entendeu? Então eu peguei ele. Não montei, não fiz corpo. Não tirei o pé. Mas... Meti essa mãozona aqui. Meti essa aqui. Cola aqui, com o pé preso. Sem tirar o pé mesmo. Orelha com orelha. Vou falar um baixinho para ele. Vai bater. Ele vai bater. Então, me aguarda. Vem, 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 vem. Estou tirando. Sempre, sempre, sempre. Nem sempre, mas nessa posição. Vou tentar botar o meu pé para cima para pressionar. Saiu a ponta do joelho e vim para cá. Pressionar aqui para sair o pé. O cara está aguentando, está aguentando, está aguentando. Vou vir aqui, ó. Pum. Pressão aqui primeiro. Do olho ficou vermelho. Ele está revestindo. Vou vir para cá. Quando eu vier para cá, ele vai virar de lado. Minha mão aqui, ó. Pum. O cara aqui, me envolvido. Vai bater. Vamos lá, o pôr.